Olha, bocona de sono, ó. Acordou agora. Deem as boas-vindas aqui a nova integrante da família. Fifizinha, Maria Fifi, fofoqueira. Ó, ó, já quer morder as coisas já. Coisa mais... Olha ali pra câmera ali, ó, não pra mim. Ó lá, ó. Ó, ó. Ó o sono, o sono. Acordou agora, acordou agora. Duas horas da tarde, tá parecendo o pai aqui. Então eu falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje pra gente jogar de Ghostface, velho. Ou Ghostfácil, né, mano? Mas será que ele tá tão fácil assim ainda? A Behavior resolveu dar um buffzinho nele aí. Mudou muitos addons, vários addons. Eu acho que a grande mudança ali tá em cima dos addons também. Mas, pra quem não sabe, eu vou falar rapidamente. Agora o exposed dele de 45 segundos dura 60, ou seja, um minuto que o cara fica exposed padrão. E o cara que tá exposed não pode me revelar, caso eu esteja com o poder ativo aí, né? A mortalha da noite e tudo mais. Porque agora o Ghostface, ele tem um limite ali que ele pode stalkear o pessoal. Vai ter uma parte no vídeo. Eu acho que se eu não me engano teve ou foi outra partida que eu joguei com ele. Mas eu acho que é nessa do vídeo. Onde eu claramente vou estar streifando e vendo o pessoal. Mas não vou tá marcando. Porque eu não tô no range que eu deveria estar pra começar a marcar. E parece, eu ouvi dizer na comunidade, que a Behavior aumentou a distância. Ou, sei lá, deu um buffzinho na distância ali com o que o sobre-event pode revelar um Ghostface. Pode revelar ele de muito mais longe agora. E isso parece que é fatídico. Porque eu joguei uma partida contra um Ghostface e eu revelei ele de muito longe. Fiquei assim, caralho, mano. Eu tô olhando pra ele daqui e tô revelando, caramba. E vou falar pra vocês aqui sobre as builds que eu tô levando pra essa partida. E os Addons, especificamente, que eu tô levando pra essa partida, tá? Sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Bora pra build. Buildezinha na tela, é o seguinte que eu tô levando, tá? Vou só passar o mouse aqui por cima. Vocês podem dar um pausezinho aí, quem é mais iniciante. Que eu não vou perder tempo aqui explicando os Perics, tá? Vou falar logo aqui do nosso querido Addon, tá? Dos dois... Meu Deus do céu. Dos nossos dois Addons. Mas esse cara aqui eu tive que levar também. Porque ele recebeu um buffzinho aí por causa do efeito Hemorragia, tá? Hemorragia agora faz com que os sobreviventes que não estiverem se curando percam progresso de cura, tá? Eles podem deixar 9 e 9 e vai reduzindo como se fosse um arruinar de cura. Agora o efeito Hemorragia, tá? E o açougueiro desleixado faz isso. Então aqui nos Addons eu tô levando o seguinte, tá? O Carteira de Olsen e o Monóculo de Visão Noturna. Certo? Que são os dois Addons que me chamou mais atenção a princípio no bate pronto, tá? O Olsen aqui, ele faz com que se eu quebrar uma pallet, uma porta quebrável e tudo mais, o meu poder, o meu mortalha da noite regenera instantaneamente, completamente pra mim usar de novo. Ah, mas o cara acabou de me revelar. Quebrei a pallet, pronto. Tem um poder de novo. É basicamente isso. Então por isso que eu botei esse Addon aqui pra poder testar, tá? E o nosso Monóculo de Visão Noturna, o cara que me revelar toma Exaust. É basicamente isso. Vai ter uma partezinha do vídeo que vocês vão ver, onde eu tô tentando dar uma estreifada ali e marcar o cara. Só que ele consegue me revelar muito rápido, bem antes. Só que por ele ter me revelado, ele tomou Exaust. E no final da Chase, e parece que ele tentou se confiar num Dead Hard, não tinha. Tá ligado? Então esse Addon aqui fez o papel dele. Apesar de eu achar que não vai ser um Addon muito utilizado, tá? É um Addon que dá uma ajuda pro Ghostface aí na Chase. Mas... É... A gente tem outros Addons vários aqui retrabalhados. Como por exemplo, o Ghostface flagrado na fita foi mudado. Agora quando eu boto um cara no Dying State, ou seja, derrubo ele, eu ganho meu poder e instantaneamente reseto ele, certo? Daria até pra fazer um combinho aqui de full reset, tá? Talvez eu faça no futuro. E também temos aqui o Caneta. Algumas pessoas vão dizer, ah, usa o Caneta pra voltar ao poder mar... Não tem mais isso, tá, pessoal? Eles mudaram a Caneta. Então sobre eventos que no estado morrendo demoram 3 segundos para revelar o Ghostface. Ou seja, esse Addon ficou inútil. Inútil. É um lixo esse Addon aqui. Pra que que eu vou querer aumentar 3 segundos do cara que tá no chão pra me revelar, velho? Se esse Addon pelo menos... Pessoas que estão no gancho ou no chão não podem revelar o Ghostface. Ficaria interessante. E tem esse outro aqui que eu achei bem interessante também, tá, pessoal? O Agenda de Olsen. Sobre eventos marcados revelam suas auras por 5 segundos ao executarem ações rápidas. Ou seja, tô com esse Addon. Marquei o cara. Ele pulou uma janela. Tô vendo a aura dele ali, ó. Correndo pelo outro lado e tal por 5 segundos. Aí chegou lá na frente. Ele pulou uma pallet. Tô vendo a aura dele de novo. Não tem tempo de recarga, tá? Esse Addon é bem interessante também. E levei o Morizinho aqui pra gente dar uma morida aí no sobre eventos pra ficar mais legal o vídeo. Fechou? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam a parte de dia. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário que ajuda demais. Espalhe o canal aí pro amigo. Copia o link do vídeo, do canal. Manda pro amigo aí que tá começando a jogar DBD agora. Ou não conhece o canal e tal. Só conhece os canais mais de nome aí. Por exemplo, o Sunri, o Marzinho, o Souza e tudo mais. Pra dar uma ajuda aqui pro canal. Que eu tô sempre fazendo conteúdos aí de segunda, quarta e sexta no canal. Fechou? Normalmente playzinha de killer, opiniões e tudo mais, tá? E com a gente virar membro se possível. Valorzinho simbólico a partir de 3 reazinhos. Você me ajuda demais aqui. Se torna membro e ganha distintivo. Emojos pra usar aí nos comentários e tudo mais, tá? Grande abraço. Valor falou e eu fui. Tamo junto. Ah, esqueci de falar pra vocês. Antes que alguém pergunte, a cachorrinha é uma filhote de pincher, tá? De raça. No caso, pai e mãe pincher mesmo. Fechou? Bora lá. Ok, mano. Hand on field. Ghost face. Vamos ver como é que tá o ghost agora, velho. Provavelmente o pessoal nasceu lá ou naquele canto. Caralho, na moitinha, velho. Olha o som de coisa do ghost face, velho. Ok. Esse é o cara que tem 3 mil e poucas horas, velho. Logo ele eu fui dar... Eu esqueci que eu tô com o addon que tira o dead hard dele. Que é esse meu addon verde, eu acho. Não, roxo. Tira o dead hard do maluco. Como assim, gigão? Se ele me revelar, ele fica exausto por 5 segundos. Só que ele vai tá correndo. E se ele tá correndo, ele tá exausto eternamente. Entendeu? Hum... Não foi esse cara que me revelou. Queria que esse tivesse me revelado. Nossa, velho. Eu nunca esperaria essa janela aqui. Eu vou ir lá pra evitar dos caras ficarem se rilando e se resetando. Até porque tem kit médico, né, mano? Eu não quero tunelar não, velho. Eu quero jogar uma partida normal. Aquele cara vai se curar. Tem uma pallet boa ali. Tem essa pallet aqui. Dead hard. É isso aí, velho. Todo mundo tá try hard e eu vou ter que try hard também, velho. Nossa, bicho. Nossa, bicho. Eu vou entregar esse gen ali, que se foda. Oi. Tudo bom? Vou entregar aquele gen ali. Não vai ter o que fazer. Ele tá muito avançado. Tido ali. Vazar e... E ficar com medo. Oi. Mais uma pallet god. Me dá essa pallet god, vai. Eu vou girar pra cá, velho. Eu tenho que girar com ele pra cá, velho. Dead hard. É quatro dead hard aqui. Ele correu pra trás da casa. Não. Ele foi pra um local muito forte. Local que eu não tenho pressão nenhuma ali, velho. Ok, é só você? Não, eu tenho você. Cara, esse mapa tá muito forte, velho. De lead eu não consigo pelo menos espalhar os hits. Ghostface é que a situação tá realmente braba, velho. Nossa, olha essa janela god aqui. Dead hard. Ok. Viu? É, eu não consigo, mano. O mapa é muito aberto. É, não dá. Eu vou ter que quebrar. Essa mina parece que já jogou várias vezes esse mapa. Ela sabe todos os spots gods desse mapa aqui. Por que que... Eu não entendi o meu hit no vento ali. Nossa, tem aquela janela god pra ela, velho. Oi. Tu é o cara morível, né? Vem cá. Vem cá. Preciso tirar uma pessoa da partida, velho. E no caso vai ser tu mesmo. Cara, a ghost não tô sentindo ele tão forte não. Pelo menos esse mapa. Esse mapa dá muito... Tem spots muito safe. Onde eu não tenho como dar mindgame. Aquele gen lá. Ok. Essa mina não tá fazendo nada. Onde eu não tenho como dar mindgame. Tudo bom? Ai, aqui tem aquelas duas pallets, velho. Ok. Ok. Esse cara é o cara que manja todas as janelas gods, velho. Vem cá. Olha o Slope de fato. Não tem nenhum gente sendo avançado. Eles estão se resetando. Nossa, mano. Que spot bom. Os caras se resetaram. O cara vindo por aqui. Pra ela salvar. Precisa dar um expose em alguém, pelo menos, né, velho? Mano, eu não consigo dar expose em ninguém aqui, velho. Ok. Essa mina tá muito 9-9, velho. Vou só aceitar. Essa pallet é muito god. Não tem o que eu fazer em cima dessa pallet. Ela vai pra uma casa god agora, mas já não tem mais a pallet. Lembrando que ela ainda tem DH, talvez. É, ela tem de fato. É, caiu. Perô, velho. Acalmou, calmou, calmou. Esse cara tá 9-9, velho. Nice. É, tem um cara aqui do meu lado, velho. Terminando aí. Ah, nem fudendo, cara. Eu esqueci que ela é uma Eloide. Eu esqueci que ela é uma Eloide. É, aqui tu se fudeu, né? Ok. Não, esquece. Tem que voltar porque tem um cara aqui que vai tentar salvar. É, sabia? Eu tava ouvindo, velho. Eu vi marcas de alguém. Ok, só pra death pose ativar em alguém, pelo menos. Não vejo a hora do DH ser nerfado, velho. Ok. Oi. Me revela. Me revela. Não vale a pena. O que é que me revelou, velho? Kate dentro da casa me revelou? É isso mesmo? Cara, eu tô precisando realmente ter que tunelar hard nessa partida aqui, mano. É, não tem mais nada pra te ver. Bora. Nossa, ó o bug, velho. Ó o bug. Ok. Tirei foto com ninguém, tá ligado? Foda-se. Acho que na real eu deveria estar usando outro addon, cara. Esse addon ajuda mais em cheese, mas... Talvez outro addon de distância, de revelamento, fosse me ajudar mais. Esperar um pouquinho meu poder voltar. Ah, e antes que alguém pergunte, a caneta não existe mais o mesmo efeito, tá? Ok. Eu também, tá ligado? Apesar de já estar exposed. Oi. Aí não olhou pra trás, né, velho? O pessoal que eu peguei aqui, com certeza, tem bastante hora de jogo, velho. É... Fotinho pro face. Fechou. Agora chega e surge a hatch bem do meu lado, tá ligado? Ah, mano, nasceu na outra. Dead hard, dead hard, dead hard. Cara, esse flip-flop... Na verdade, esse disputa de forças aqui, cara. Nossa, velho. Tipo, foi isso aqui que deu um pouquinho mais de emoção no jogo. Porque ali eu já teria, talvez, ganhado a partida naquela hora ali. Putz, mano. Esse disputa de forças aqui, eu esqueci, velho, que ela poderia estar utilizando isso aqui. É que quase ninguém utiliza, mas o cara tava usando flip-flop com disputa de forças. Contra o pessoal que sabe jogar, ele ainda não vai fazer grandes coisas, tá? Mas com certeza, contra o pessoal aí que é mais mediano, mais casual, talvez ele faça um bom estrago aí com os buffs dele, tá? E no random field, principalmente, cara. O pessoal que achou que o random field ia ser mais balanceado e tal. É, mano. Continua com ótimos spots de palettes e ótimos spots de janelas, cara. Um mapa bem forte ainda, mano. Bom, é isso aí, pessoal. Grande abraço. Tudo melhor sempre. Falou, falou e eu. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau.